E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Neste próximo final de semana nós teremos o Grande Prêmio da Arábia Saudita 2021. É a penúltima prova da temporada e uma prova que pode definir o campeão mundial da temporada 2021 de Fórmula 1. Algumas combinações de resultado nesse Grande Prêmio da Arábia Saudita podem deixar o título mundial nas mãos do holandês Max Verstappen, faltando ainda uma prova a ser disputada no campeonato mundial. No decorrer da história da Fórmula 1 nós tivemos algumas temporadas em que os títulos foram definidos na penúltima corrida do ano, como pode acontecer agora em 2021. E é sobre essas decisões de campeonato que ocorreram na penúltima prova da temporada que nós vamos falar aqui hoje. Lá do início dos anos 70, quando as temporadas passaram a ter um número maior de provas periodicamente dentro dos campeonatos mundiais, nos anos 50 e nos anos 60 geralmente tinham 8, 10, 11 provas no máximo dentro de uma temporada. Aí a partir do início para a metade dos anos 70, os campeonatos mundiais passaram a ter 14, 15 provas ou mais, aumentando esse número até os dias de hoje. Dentro desse período, lá do início dos anos 70 até as temporadas atuais, apenas 6 pilotos conseguiram buscar títulos mundiais na penúltima corrida da temporada. Sendo que em mais de 50 temporadas disputadas, lá do início dos anos 70 até o ano de 2020, a última temporada completa, apenas 9 títulos mundiais foram definidos na penúltima corrida do ano. Na temporada de 1975, nós tivemos uma decisão de título mundial na penúltima corrida da temporada. O austríaco Nick Lauda, correndo pela Ferrari, o brasileiro Emerson Fittipaldi da McLaren e o argentino Carlos Reutemann da Bravan disputavam o título mundial de Fórmula 1 naquele ano. O Lauda era o líder do campeonato, com boas condições de chegar ao título mundial. Tinha 51 pontos e meio, contra 34 pontos do Carlos Reutemann e 33 pontos do Emerson Fittipaldi. A décima terceira e penúltima prova da temporada era o grande prêmio da Itália, disputado no circuito de Monza. O Nick Lauda larga na pole position e faz uma corrida de segurança. O austríaco precisava de apenas um ponto pra confirmar o título mundial dele ali na penúltima corrida do ano. A tarefa não era das mais difíceis. Era só manter o carro inteiro até o final da corrida e terminar entre os seis primeiros, terminar dentro da zona de pontuação. E não deu noutra. Vitória do Clay Regazzone, que era companheiro do Lauda na Ferrari, com o Emerson Fittipaldi chegando na segunda posição, e em terceiro, Nick Lauda. E aí, pensem vocês como é que foi essa invasão de pista da torcida italiana no circuito de Monza, nesse grande prêmio da Itália de 1975, com uma Ferrari vencendo a prova e a outra chegando ao título mundial, o que não acontecia há um bom tempo. O brasileiro Nelson Piquet também garantiu um dos seus títulos mundiais na penúltima prova do ano. Seu tricampeonato mundial, em 1987, foi confirmado no Grande Prêmio do Japão daquela temporada, que era a 15ª e penúltima corrida do ano, disputada no circuito de Suzuka. Nelson Piquet e Nigel Mansell, os dois pilotos da Williams, brigavam pelo título mundial, em 1987. Chegavam no Grande Prêmio do Japão, com o Piquet liderando a tabela do campeonato, com 73 pontos válidos conquistados, e o Mansell com 61 pontos. Pro Mansell, só interessava a vitória. Pro Piquet, somar alguns pontos já seria suficiente. Ou caso o Mansell não pontuasse, o título já estaria garantido pro brasileiro. E aí, o tricampeonato mundial do Piquet acaba sendo definido de uma forma bem alternativa. O Nigel Mansell acaba sofrendo um sério acidente no primeiro treino classificatório do final de semana, no treino de sexta-feira, e acaba tendo uma lesão na sua coluna. Os médicos responsáveis pelo atendimento aos pilotos na Fórmula 1 acabam vetando o Nigel Mansell de participar do resto do final de semana do Grande Prêmio. Ele não teria condições de fazer a corrida no domingo. Com essa ausência do Mansell na pista, o Nelson Piquet já pôde alinhar no grid de largada da corrida no domingo como campeão mundial da temporada de 1987, sem sequer precisar terminar a corrida pra garantir o seu terceiro título mundial na Fórmula 1 de forma antecipada, conquistado na penúltima prova do ano. Já nos anos 2000, nós tivemos duas temporadas em que o título mundial foi definido na penúltima corrida do ano. E foram dois títulos bem importantes pra história da Fórmula 1. No ano de 2000, o alemão Michael Schumacher, correndo pela Ferrari, chegava às duas últimas provas da temporada na primeira posição na tabela do mundial. O alemão tinha 88 pontos conquistados. Na segunda posição vinha o finlandês Mika Hakkinen, da McLaren, que era o atual bicampeão da Fórmula 1. E tinha 80 pontos conquistados. A décima sexta e última prova da temporada era o Grande Prêmio do Japão, disputado no circuito de Suzuka. Pro Schumacher conquistar o título mundial ali, era necessário chegar de quinto pra cima no final da prova, sem depender do que fizesse o Hakkinen na pista. E o alemão não poupou esforços pra chegar a esse título mundial ali mesmo. Fez a pole position, largou na ponta, até perdeu a liderança em alguns pontos da prova, por conta das diferenças de estratégia de corrida dele pro Mika Hakkinen. Mas buscou a primeira posição novamente e cruzou a linha de chegada em primeiro, pra garantir ali o seu terceiro título mundial na Fórmula 1. O primeiro correndo pela Ferrari. E também o que viria a ser o primeiro título de uma sequência de cinco títulos mundiais do alemão dentro da Fórmula 1. E claro, uma festa espetacular da torcida italiana no mundo todo, comemorando um título mundial de pilotos da Ferrari, coisa que não acontecia desde 1979, quando o George Schecter tinha buscado o último título mundial de pilotos da escuderia italiana até então. O outro título mundial definido na penúltima prova da temporada nos anos 2000 foi o título mundial da temporada de 2009. O único título mundial da Fórmula 1 conquistado por uma equipe estreante na categoria, a Brown GP. Quando chegávamos à décima sexta e penúltima etapa da temporada de 2009, o grande prêmio do Brasil, disputado no circuito de Interlagos, em São Paulo, o inglês Jason Button, da Brown GP, era o líder do mundial de pilotos com 85 pontos conquistados. O seu companheiro de equipe, o brasileiro Rubens Barrichello, tinha 71 pontos. Era o segundo colocado na tabela, logo na frente do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, que tinha 69 pontos. Os três ainda com chances matemáticas de chegar ao título mundial. Mas o Button tinha uma grande vantagem. Se ele chegasse na terceira posição, no grande prêmio do Brasil, o Barrichello poderia vencer, que mesmo assim o Button já seria campeão. Ainda no Brasil, faltando uma prova a ser disputada. Porém, o nível de dificuldade parecia aumentar pro Button no decorrer do final de semana. No sábado, nós tivemos um treino classificatório de baixo de chuva. O Button não conseguiu andar bem, classificou somente na 14ª posição pra largar no domingo. Enquanto o seu concorrente ao título mundial, Rubens Barrichello, largava na pole position. Mas no domingo, o inglês tratou de colocar as coisas no lugar novamente. Fez uma ótima corrida de recuperação, saiu lá da 14ª posição, foi escalando o pelotão, fez uma estratégia de corrida muito boa, andou forte quando foi preciso, e poupou equipamento já no final da prova, quando precisava só garantir resultado. Enquanto o brasileiro Rubens Barrichello ia perdendo posições e andando pra trás no pelotão, por conta de uma estratégia com uma parada extra pra reabastecimento, que acabou não funcionando. Final de prova, com o inglês Jenson Button cruzando a linha de chegada na 5ª posição, o Sebastian Vettel chegou em 4º e o Rubinho só em 8º. Título mundial, pro inglês Jenson Button, conquistado na penúltima prova da temporada de 2009. Único título da carreira do inglês na Fórmula 1. E o único título da Brown GP, em seu único ano de existência na Fórmula 1. E disparado, o cara que mais decidiu títulos mundiais em penúltimas provas da temporada na história da Fórmula 1, é o piloto brasileiro Ayrton Senna. Por 4 anos consecutivos, o Senna decidiu o título mundial da temporada na 15ª corrida do ano, penúltima prova da temporada, sempre no Grande Prêmio do Japão, no circuito de Suzuka. Começando pelo ano de 1988, o primeiro ano do Ayrton Senna na McLaren. O brasileiro disputou a liderança da tabela do mundial o ano todo com seu companheiro de equipe, o francês Alan Prost, que já era bicampeão mundial de Fórmula 1. E aí, quando chegamos na penúltima corrida do ano, o Senna tinha 75 pontos válidos conquistados na tabela, e o Prost, 72 pontos. Lembrando que, desde o início da Fórmula 1, lá nos anos 50, até a temporada de 1990, existia a regra de descarte de pontos nas temporadas. Ali nos anos 80 eram descartados os 5 piores resultados do ano de cada piloto. Entravam pra contagem na tabela do mundial apenas os 11 melhores resultados. Das 16 corridas do ano, os 11 melhores resultados somavam pontos pro mundial. Os 5 piores eram descartados. Simples assim. Pra encerrar a disputa do título mundial, ali mesmo no Japão, faltando ainda uma prova a ser disputada, o Senna precisaria vencer a prova. Se vencesse, era campeão, independente de qualquer resultado do Prost. Nos treinos classificatórios, Senna na pole position com o Prost em segundo. E na largada da corrida, as coisas pareciam se complicar bastante pro Senna. Um problema na embreagem, fez o motor falhar na arrancada. O Senna acaba caindo lá pra metade do pelotão, ele chega a cair pra 16ª posição, com o Prost disparando na frente, líder da corrida. O jogo parecia virar pro francês ali naquele momento. Mas aí, o Ayrton Senna faz uma corrida de recuperação espetacular. Vai ultrapassando todos os adversários na pista, inclusive o Alain Prost, pra tomar a ponta da prova e cruzar a linha de chegada na primeira posição. Era ali uma das vitórias mais espetaculares do Senna na Fórmula 1 e primeiro título mundial do brasileiro garantido na penúltima corrida do ano. No ano seguinte, em 1989, mais uma vez, Senna e Prost disputando o título no Japão. Dessa vez, o Prost tinha vantagem na tabela. O Senna precisaria vencer a corrida pra adiar a decisão do título mundial pra última corrida do ano, o Grande Prêmio da Austrália. Mais uma vez, Senna na pole position, com o Prost na segunda posição. Na largada, o francês toma a ponta e o Senna cai pra segundo. Os dois acabam disparando na frente e ficam assim, juntos na pista, nas duas primeiras posições, pela corrida toda. Até faltar pouco mais de cinco voltas pra corrida terminar. Quando o Senna tenta uma investida pra fazer a ultrapassagem em cima do francês, e o Prost fecha pra cima do Senna, batendo seu carro no carro do brasileiro. Os dois saem da pista, o Prost abandona, o Senna acaba retornando pra corrida, troca o bico do carro, que tinha quebrado, busca a primeira posição ainda, nas voltas finais, e vence a prova. Porém, acaba sendo desclassificado pelos comissários após a corrida terminar, perde os pontos conquistados na sua vitória, e aí com o Senna sem marcar pontos, era título mundial do francês Alain Prost, que buscava ali o seu tricampeonato mundial na Fórmula 1. Em 1990, mais uma vez Senna e Prost definindo o título no Japão, na penúltima corrida do ano. Eu acho que ali naquele momento, ou os japoneses já estavam amando Senna e Prost, ou já estavam de saco cheio. Dessa vez com o francês Alain Prost correndo pela Ferrari, e novamente invertendo a situação do campeonato. O Senna liderava a tabela do mundial, e o Prost precisava vencer a corrida para levar a decisão para a última etapa de 1990, o Grande Prêmio da Austrália. Mas nesse Grande Prêmio do Japão de 1990, a decisão do título durou poucos metros. O Senna larga na pole, com o Prost em segundo. Mais uma vez o Prost toma a liderança da corrida na largada. Nos metros seguintes, após o Prost tomar a ponta da corrida, o Senna pega o vácuo do carro do Prost, bota o carro por dentro, na primeira curva da prova, em uma situação onde praticamente não havia uma possibilidade de ultrapassagem. Os dois batem, saem da pista e abandonam a prova. Com os dois fora da prova, e o Alain Prost não pontuando, era fim de campeonato, com o título mundial nas mãos do brasileiro Ayrton Senna. Em 1991, nós tivemos a terceira e última decisão de título do Senna na Fórmula 1, na penúltima prova da temporada, no Grande Prêmio do Japão. Dessa vez, a disputa do título não era com o Prost, era com o inglês Nye John Mansell, que corria pela Williams. O Senna chegava nessa fase do campeonato com 85 pontos conquistados contra 69 pontos do Mansell. Essa era a primeira temporada onde deixava de existir o descarte de pontos. A McLaren montava ali, para o Grande Prêmio do Japão, um plano para segurar o Mansell atrás deles. Se o inglês não vencesse a prova, era fim de campeonato e título mundial para o Senna. O austríaco Gerhard Berger, companheiro do Senna na McLaren, larga na pole, com o Senna na segunda posição e o Mansell em terceiro. E aí a McLaren consegue executar o plano dentro do combinado. O Berger larga e sai na frente, dispara na frente do pelotão, enquanto o Senna fica segurando o Mansell atrás dele. Como uma forma de não deixar o Mansell buscar a primeira posição da corrida, que era a única posição que interessava para o inglês. Mas esse trabalho todo que a McLaren montou durou apenas nove voltas. Pois o Mansell, naquela perseguição insana que ele fazia ao Senna, ali naquele ponto da corrida, acaba perdendo o controle do carro, vai para a caixa de brita e abandona a prova. Com o abandono do Mansell, ali antes das dez primeiras voltas da corrida, era fim de campeonato. Título mundial para o brasileiro Ayrton Senna, o terceiro título do brasileiro, conquistado na penúltima prova da temporada. Vale uma menção honrosa aqui para o título mundial do Jochen Hint, da Lotus, em 1970. O Hint faleceu nos treinos para o Grande Prêmio da Itália de 1970, onde faltavam ainda quatro provas a serem disputadas no campeonato. Ele era o líder do campeonato ali naquele ponto, com uma boa vantagem no topo da tabela, e acabou tendo seu título mundial confirmado na penúltima corrida do ano, que foi o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen. E esse título do Jochen Hint foi confirmado nessa penúltima corrida da temporada, com uma vitória do seu companheiro de equipe, o brasileiro Emerson Fittipaldi. Mesmo não estando presente ali na pista, na conquista do seu título mundial, o Jochen Hint foi outro piloto que teve o seu título definido na penúltima corrida do ano. E agora, em 2021, nós temos a possibilidade de vermos um título mundial sendo definido na penúltima corrida da temporada, no Grande Prêmio da Arábia Saudita, que será disputado agora neste próximo final de semana. E aí, eu quero saber de vocês, teremos a definição do campeão mundial neste final de semana? Ou a decisão do título mundial vai ficar para a última corrida do Grande Prêmio de Abu Dhabi? Escrevam aí nos comentários as opiniões de vocês, e deixem os palpites de quem vocês acham que vai vencer a corrida neste próximo domingo. Quem vai surpreender, quem vai decepcionar, deixem aí os palpites de vocês, que na semana que vem eu trago no vídeo da análise do Grande Prêmio da Arábia Saudita, alguns comentários de vocês, que vocês deixarem aqui, para nós fazermos aquela avaliação e vermos como está o nível dos palpites do pessoal aqui do Rock'n Race. Agora, nessa reta final de campeonato, todo mundo já viu a temporada inteira, então todo mundo deve estar bem afiado aí nos palpites. Devemos ter poucos erros de agora em diante, até porque já não tem muito o que palpitar. Então, veremos o que vocês vão escrever aí. Valeu por ter assistido o vídeo, se curtiu, não esquece de deixar um like aí embaixo, e compartilhar o vídeo aí com a galera, e nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti